O nosso centro de pesquisa é, sem dúvida, uma das nossas principais realizações desses últimos anos, especialmente porque nós pretendemos cada vez mais reforçar essa área da nossa instituição. Nós, nos últimos anos, nos caracterizamos por ser um dos principais recrutadores de pacientes para diferentes estudos e, com essas facilidades que nós estamos criando para os pesquisadores da instituição, certamente o nosso objetivo é de crescer ainda muito mais. Hoje eu vou apresentar o nosso Centro Multidisciplinar de Pesquisa Clínica. Ele é um centro formado para agregar todas as especialidades médicas e todos os estudos que possam trazer os melhores desfechos e resultados para a população brasileira. O nosso processo de trabalho junto ao paciente visa principalmente a garantia dos seus direitos e deveres, tendo no paciente participante do estudo todos os esclarecimentos em relação ao seu protocolo e os resultados que buscamos naquela pesquisa estruturada. Nosso objetivo é levar qualidade, segurança, melhores desfechos, garantindo o amor pela vida. Legenda por Sônia Ruberti